Manoel Soares dos Santos. Sou dos Santos. Aí o povo foi tomando e ficando bom e eu não tinha culpa com isso, não. Esse é o segredo da sua idade dos 94 anos? É isso aí, né? Saudade doce, saudade braba, saudade sou, saudade danada. Depois quis fazer um poema e começava dizendo, a lua alumia, a lua alumia. Mas saudade interrompia e dizia, mentira, mentira, que o sol só nasce de dia. A lua não é gemar de ouro, o ivo de lobo labareda sobre o mar. É prata de tolo, fogo que reluz do fogo, misterioso é o rosto da pedra lunar. A lua se vai com a cantoria da passarada no meio do coqueirá. E na alvorada, a rabeca matutina, canta cantigas do maracatu rural. Aqui são 50 anos de amor de filhinho e filhinha. Falar de um amor há 50 anos edificado com granito, misturado a pétalas de flores, exalando um cheiro perfumado é um privilégio. Passando pela força do poema de Vinícius de Moraes, que afirmava que o amor não era imortal, o gosto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O amor de filhinho e filhinha é como fogo. E para que dure, é preciso alimentá-lo. Teve esse momento grandioso, que é um momento de renovação dos votos, e que foi um momento muito importante para todos nós. Nessa filmagem, meus avós, Manuel e Cleonice, estão fazendo 50 anos de casados. Vieram primos e tios da Paraíba, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Conseguimos reunir toda a família. Manuel, receba esta aliança em sinal do meu amor e minha fidelidade. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai. Quem quiser vir, dá uma palavra, está aberto o microfone. Nossa querida Cleonice, muita luz e muita paz, que chega aos 70 anos de vida em união com todos. Mamãe e papai, por volta de 2010, tiveram a ideia de plantar um pé de amora no quintal da casa deles. Eles plantaram, o pé demorou a crescer, ficou muito pequeno. Minha mãe ficou doente, com leucemia, e eles achavam que o chá de amora poderia combater. Quatro folhinhas já se faz um chá para duas xícaras de chá. Ótimo. Que é a conta, não é para tomar o dia todo, que não faz bem. Tem que ser duas xícaras no máximo de chá. Ela não tem gosto, ela não é amarga, ela não é azeda, nada disso. Ele serve muito para a época que a pessoa está na menopausa, tira aqueles calores, controla, né? Porque ele contém muita progesterona. E com o tempo a gente ficou sabendo que ela serve para outras coisas também, até quando a pessoa está assim no início de câncer. No final de 2011, mamãe veio nos visitar aqui em São Paulo, né? Eu e meu irmão, e foi uma viagem emocionante, né? Porque foi uma viagem de despedida, porque a doença dela já estava bastante agravada, né? O que é que o senhor tem a dizer dessa sustaria aqui em São Paulo, já que o senhor ficou doente quase todos os dias? Uma semana doente. Uma semana doente? Eu sei, tá bem, graças a Deus. Tá, tá 100%? 100%. O senhor melhorou com o quê? Não, não é problema. Um... Um bocado de remédio que eu tomei, mãe. Tá, mas qual foi o principal remédio para o senhor ter melhorado agora? Eu tomei com algum remédio, com uma garrafada. Eu estou aqui em São Paulo, estou muito bem, graças a Deus. Vou embora hoje, se Deus quiser, mas estou passando bem e desejo para todos os meus familiares um feliz ano novo. Quem é? 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 Desde de manhã eu to triste, porque eu amo muito meus filhos e meus netos. Vou sair com alegria, porque deixando todo mundo bem, mas vou partindo com saudade. assim é a vida e a vida continua Minha mãe faleceu em 2012 e depois disso o papai pegou bastante é o pé de amora porque foram eles que plantaram juntos A gente fazia remédio fazia tudo que o povo ensinava mas ela tomava tudo ela mesmo fazia o remédio também E é uma honra muito grande, né? O senhor... Vamos, não falo mais não Vamos parar com isso Eu não estou sentindo muito bem não É, Deus já levou, né? Ele só está esperando a minha vez É, se Deus quiser eu posso encontrar com ela lá Chorava então por trás dos olhos Já nem tão jovem, nem tão velho E como nunca aquela saudade soando Soando como uma tristeza de jeca Para onde, Sabiá? Para quem, Corrupião? Os olhos forrem do chão Pés descalços, infantis Imaginando uma casinha longe de saber Para quê? Na distância Aquela saudade A que sempre se volta E enquanto não volta Ele lembra Ele lembra Lembra? Equipamento eletrônico Utilize a fonte de energia Localizada abaixo Ou à frente do seu assento Você pode acumular milha neste volo Para a sua próxima viagem Acesse smiles.com.br Apesar de morarmos muito distante Todo ano vamos a Pitangui ver meu avô Esse ano Fizemos uma festa de São João Para ele Nunca imaginei que Esquintal Depois de muitos anos Pudesse render tantos frutos Apesar de morarmos muito distante Depois da morte da minha mãe Meu pai ficou bastante solitário Mas aí se apoiou muito Na amizade das pessoas Na relação com as pessoas Ele mora a quase 5 quilômetros Da praia, do litoral Mas todos os dias Ele desce domingo duas vezes Vai logo cedo Desce Depois sobe para almoçar E depois do almoço Ele desce novamente para a praia E retornando no final da tarde E é justamente nesse trajeto Que ele aproveitou para divulgar O pau de amora O chá Falar das histórias Das conversas que as pessoas contam Esse pé foi o seguinte Foi um menino que trabalha Onde tu fabrica remédio Aí eu li Atrás de um chá Ele disse Ah pai Tem um pé de amora Tu quer Eu tenho amora lá em casa Vou buscar as folhas Aí me deu as folhas E eu fiz o chá Aí fiquei bom Aí eu fui pedir um pé Para plantar Ele trouxe O pezinho Eu plantei Esse aqui Aí as pessoas Que começaram a vir aqui Buscar as folhas Só que as pessoas que vinham Diziam que era boa para Diabetes Colesterol E começou a divulgar Na cidade De que o chá da amora Era bastante eficiente Em combate Em algumas doenças E a partir daí As pessoas começaram A frequentar lá em casa A pedir a folha Do pé de amora E começaram a fazer o chá E se propagou Pela cidade inteira E as pessoas foram Cada vez mais Atrás da folha Do pé de amora Um exemplo para a gente Aqui em Pitangui Força, saúde Graças a Deus Deus tem abençoado Muito ele aqui E tem ajudado Muito a comunidade De Pitangui Com as folhas Amoras Com as folhas Que está curando A saúde De muita gente aqui O povo faz o chá Vai na casa dele Pega Ele dá Rindo à toa Bom dia Bom dia Ele sempre chega aqui Encontra Esse pé de amora Que ele tem Serve de remédio Para todo mundo Que cura várias Doenças E ele fez um livro E a gente ficou Muito surpreso Porque ele chegou Aqui com um livro E deu esse livro Para a gente Como eu frequento Bastante a casa Do meu pai Nos finais de semana E lá ele contava As histórias Das pessoas Pegando a folha Do pé de amora E as histórias Da cura Eu achei interessante E a partir daí Eu com o outro Meu irmão Vicente A gente começou A conversar E começamos a bolar A história em cordel E eu perguntei Que a gente achou Até graça Do livro Que ele fez Que ele colocou E ele disse Que é muito procurado Na casa dele Faz muito tempo Que ele mora aqui E todo final de semana Toma café aqui Já vou dar uma Votinha com eles ali E foi um sucesso Nós fizemos Vários Vários cordéis E ele levou Para a população Distribuiu As pessoas gostam Ele chegou aqui Com as folhas De amora E disse Que a amora Era muito medicinal E distribuiu Para muita gente Em Pitangui Aí disse Que o pé de amora Ficou sem folha E curou as pessoas Ele disse Que curou até o padre Na missa O padre Tinha falado Que tinha vindo Pegar essas folhas De amora Para diabetes E tinha normalizado A dele E aí comentou Na missa Que as pessoas Que quisessem pegar Tinha um pé de amora Na casa do seu Manuel E as pessoas Começaram a vir Pegar O padre ficou sabendo Porque eu levei Folha para o padre Tomar E disse a ele Que era bom O chá da amora Era bom para tudo Aí encantou De gente aqui Essa calçada Não cabia mais Ninguém A rua Eu pego lá também Eu entro na casa dele Tudo Aí todo mundo Ficou conhecido Seu Manel Do pé de pau de amora Todo mundo Conheceu ele aqui Por causa disso Curou muita gente Chegou o ponto Chegou o ponto Até as folhas Se acabaram E mora por conta Dessa Ficou pelado O mal dele Ele disse Ficou pelado De tanto ele Fazendo o ação Então ele chegou E falou Pessoal Vamos dar uma parada Que o pé Que o pé já está Só os galhos Para ele poder Se recuperar Criar uma solha Depois ficou pelado O pé E parou Aí comecei A adubar ele Ajeitar De novo Aí Não morreu Porque Vingou de novo Aí pronto Disse que a menina Da farmácia Tinha ficado Com raiva dele Porque ele dava Muita amora E curava o povo E o pessoal Não ia comprar o remédio Ela reclamou o cara Que disse Que eu estava Dando o remédio Do povo E ela estava Sem vender Não tem nada Com isso É porque O pessoal Ia comprar o remédio Para coisar Entendeu Ficaram meio assim Diferentes com ele Um pouquinho Viu Por causa desse pé Que tem lá Deu pé de amora dele Ela estava achando ruim Porque Devido Ela vender Os medicamentos Para diabetes Essas coisas Colesterol O pessoal estava Preferindo vir Pegar as folhas Para fazer o chá Do que ir lá Comprar o remédio Não fui eu Que inventei não Foi o povo Que tomou o remédio Foi ficando Trombando E foi dizendo O povo Aí pronto A casa foi Enchida de gente Quando eles não podiam Vim eu ia deixar Para eles tomarem Pronto Só isso Ai ai Que saudade Doce Ai ai Que saudade Doce Ai ai Que saudade Ai que saudade Ai que saudade Minha semana De férias Acabou Vou voltar Para São Paulo Seu Manuel Continuará em sua casa No alto das dunas Fazendo o que lhe faz Mais feliz Ajudar as pessoas A se sentirem melhor E com uma certeza Os que me amam Ainda estão comigo Arrepiadinho Arrepiadinho Todo encolhidinho Com os olhos fechadinho Ai ai que saudade Doce Ai ai que saudade Doce Ai ai que saudade Ai que saudade Doce Tem que puxar lá Tem que puxar lá Tá com sorte hein Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto